Bom dia meninas! Olha só, voltei aqui pra vocês pra apresentar mais um lançamento topíssimo melanina bronze cosméticos pra você, a parafina Flash 3 em 1. Então meninas, essa parafina é uma parafina à base de jambo, castanha do Pará e manteiga de karité. Pensa na qualidade desse produto, meninas? Olha a consistência dele, super cremoso, olha que lindo. Vamos acompanhar um resultado de primeira sessão, nesse bronze foi utilizado esses quatro produtos, meninas. Vamos lá, vamos dar um close aqui. Flash 3 em 1. Primeirinha sessão, Brasil. Uau! Produtos melanina bronze não tem como dar errado, né meninas? Produto de qualidade, garanta já o seu, hein? Procura o seu representante mais próximo aí da sua cidade e garanta já o seu. Flash 3 em 1. Não é uma parafina simples de jambo, ela tem jambo, castanha do Pará e manteiga de karité, galera. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.